oi galera bora para mais um vídeo do meu canal desculpa por não postar os vídeos faz tempo faz muito tempo mas antes não tava dá para impulsar vídeo agora bora bora jogar roblox vou jogar hoje iba e vou em busca do tuscato 4 vamos vamos ver se isso vai ser só esse vídeo praticamente eu vou fazer em várias partes que não dá para saber se eu vou conseguir o pélvis na primeira se eu se eu vou conseguir vencer eu praticamente eu vou conseguir vencer esperando aqui o jogo carregar por onde que eu tô gravando eu acho que por enquanto não dá para me pausar o vídeo não eu tô achando que vai dar para me pausar o vídeo não deixa eu ver como será que pausa sei não a não carrega tá carregando eu tô torcendo o cavalo no lugar e também tô torcendo para tá tá saindo o som se não sair só vou ter que gravar tudo de novo ah não consegui pegar o cavalo agora tô indo vai começar daqui a pouquinho corrida falta 14 segundos estou correndo para a linha de largada 5 4 3 2 1 começou vai não estou conseguindo invocar o meu stand vim de estar plástico porque caso alguém me ataque talvez eu não morra mas também eu tô jogando seu no O celular talvez, eu provavelmente vou ouvir. Agora eu vou parar um pouco de falar e eu tô torcendo pra ninguém me atacar nessa... Nesse Shoebar One. Talvez só na parte que é mesmo de sobrar essa pessoa que eu previ... Que talvez me ataque, mas talvez me ataque antes também. E mais pra frente eu tô pensando em fazer uma intro pro canal. Música... Eu vim aqui bem no canto pra mim não ser atingido. Ah não, porque os caras vêm logo atacar logo eu, logo eu. Eu queria lutar com outras pessoas e tem outros... Fazer o que? Se atacou eu, né? Agora eu vou correr o mais rápido possível que eu consegui aqui Pra ver se eu sobrevivo mesmo que eu tô com metade da vida. Ah não. Eu sei pros caras distantes que eu tô quase me atacando. Vai, cavalo vai. Ah, já passou do tempo. Cavalo... Cavalo não quer andar. Tem que acelerar. Corre, corre, corre. Vai, cavalo. É, eu acho que essa skill board 1 não vai dar. Finalmente parei. O que? Como que eu tô levando ainda? Vai, cavalo. Aí agora eu vou ter que esperar um pouquinho pra mim recuperar a energia do cavalo e torcer pra mim não morrer. Deixa eu já apertar pra mim defender aqui. Pra ninguém me atacar. Eu devia ter vindo de Tusk que dava pra me recuperar a vida. Tô pra trás na corrida. Tô pra trás na corrida, mas depois eu vejo se eu alcanço o povo. Vou ir aos poucos mesmo. O lado bom de ir por trás agora é que tem menos risco do povo me atacar até eu recuperar a minha vida. Tô achando que agora eu me perdi um pouco. Já me perdi Ah não, é reto por ali Já ia por outro lado Vou usar o time skip Pra ver se eu chego um pouco mais rápido Ah tá, não tem como usar o time skip Defendendo Ah não, tem gente esperando ali Por que será Sei que eu vou usar o time skip Tentar não ultrapassar eles Parece que o cara de Tusk Perdeu o cavalo Ih, tem alguém desawarda Eu venho aqui do meu lado Eu acho que agora não chega assim a tempo Vou andar um pouco mais devagar com o cavalo Só pra recuperar a energia dele Pra depois Minha vida já tá começando a recuperar Vou acelerar um pouco com o cavalo agora Que cura um pouco de energia Tô sempre pra ninguém me atacar Zero Vou correr pra lá Logo, senão vou começar a morrer Chegou gente pra lá Eu tenho que ir logo Senão vai chegar a zona segura